Quando a gente pensa em cozinha, cozinha não tem jeito, é uma parte essencial, vital da casa, sim. Obviamente tem que ter qualidade, obrigatoriamente, tem que ser bonita, agradável, bem projetada. Não é verdade? Porque é a alma da casa a cozinha. E quando a gente fala em cozinhas, eu me lembro sempre de Avilar, que é uma das fábricas e lojas que eu mais gosto, justamente porque tem tudo isso. Qualidade, tudo importado, as dobradiças, as corrediças, tudo em pós-forme. Fórmica importada agora, que é uma... é, gente, um luxo! É mais de 30 modelos de fórmica, gente. Maravilhosa essa fórmica italiana e nem por isso é um absurdo o orçamento, como tem lugares aí que você fala, bom, ou eu compro uma casa e não faço a cozinha, um dos dois. Não, aqui não, aí você consegue comprar aqui na Aviline. Olha, pra você ter ideia, é tão facilitado, você passa por fábricas medidas, eles vão fazer um esboço pra você. Manda um orçamento, se você acha que você está interessado, vem pra uma das lojas, aí você vai escolher exatamente como você quer, que fórmica você quer. Olha, nota 10. Estão entrando imagens aí da fábrica pra você? Né, Toninho? Uma fábrica de... Uma fábrica totalmente automatizada, as máquinas estão desfavorizadas, de altíssima tecnologia. Vocês devem estar vendo a organização dessa fábrica. E essa fábrica aqui está tia de vocês, é a cliente daquela São Paulo mesmo. Não, aquela no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, demora o caminhão, empaca e não chega. O acesso do cliente tem a ela direto, aqui é fábrica, gente. Venham pra cá, tragam suas medidas que nós fazemos um projeto personalizado, embutido em todos os seus eletros domésticos. Olha, é uma senhora cozinha linda que dá pra você pagar. Dia dos namorados, eu te aconselho, no domingo tem três lojas abertas das cinco. São três lojas, aqui no Lar Center, na loja 330, no terceiro piso, em horário de shopping. Na loja do Casa Imóvel Shopping, na Teodoro Sampaio, 1400, loja 39, piso inferior, também em horário de shopping. E na loja da Teodoro Sampaio, 1302, loja de rua, aberta das 10 às 18 no domingo. Eventualmente, nesse domingo, estarão essas três abertas. Leva tua mulher, tua noiva, eu tenho certeza. Dá uma cozinha de dia dos namorados pra ela, por que não? Ela vai te amar. Telefone para maiores, contato 6944-6089, telefone da fábrica. Ligue pra saber uma lojinha pertinho de vocês. É de lá. É isso aí.